Uma foto de família de camisa branca Hoje no meu canal tá muito legal É como alongar seus dedos, tá bom? Você conseguir fazer as notas que são difíceis, tá caramba? Mas com esse método meu aqui, você vai aprender, tá bom? Então se inscreva no meu canal aí Compartilhe esse vídeo, que meu canal agora é tudo novo Ele é vídeo aula, tá bom? Estamos chegando já a mil pessoas inscritas já, graças a Deus Graças a vocês que estão me seguindo aí, graças a vocês que estão compartilhando Graças a vocês que estão apoiando o meu canal aí, tá bom? Então fia comigo aí até o final aí desse vídeo Que você que não consegue fazer as notas, tá bom? Tem um método aqui que eu vou explicar a vocês aí Até mesmo você que toca a maquinha também Serve pra você também E de repente você não consegue fazer Essas notas caranguejo E eu vou passar aqui pra vocês aí Esse método Que eu Aprendi Passar pra vocês Tá bom? Uma foto de família De camisa branca Vamos lá Dedo 1 Dedo 2 Dedo 3 Dedo 4 Tá bom? Decorou? Simples Corda 1 Corda 2 Corda 3 Corda 4 Não tem mistério Tá bom? Conta aqui, ó Cada um Cordadinho aqui é uma caixinha Qual é? 1 2 3 4 Você vai pegar esse dedo 1 Primeira caixa de cima Dedo 2 Segunda caixa de cima Dedo 3 Terceira caixa de cima Dedo 4 Primeiro vai devagar Pra depois você ir acelerando Cada vez mais rápido Dedo 1 Dedo 1 Dedo 2 Dedo 3 Dedo 4 Ó Aí depois que você tiver mais plástica Você vai procurar ir mais rápido Prova devagar Segunda corda Dedo 1 Dedo 2 Dedo 4 E dedo 3 1 2 4 3 Dedo 4 Mesmo devagar Depois se acelera Terceira corda Dedo 1 Dedo 4 Dedo 3 Dedo 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 Mesmo devagar 1 4 3 2 1 4 3 2 Depois se acelera Procura fazer pelo menos 5 minutos cada segunda dessa 5 minutos aqui 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 Aqui do dedo Aqui tem cabo, entendeu? Aqui tem cabo na ponta do dedo 1, 4, 3, 2 4, 3, 2, 3, 1 4, 2, 3, 1 4, 2, 3, 1 4, 2, 3, 1 5, 3, 2, 2, 3, 2, 1 5, 4, 3, 2, 1 5, 5, 6, 2, 1 Vou fazer agora a sequência para você, depois de repetir a prática, se fazer na sua casa aí, tá? Comece fazendo da primeira, segunda e segunda e quarta. Tchau. Outra coisa, você não precisa ficar só preso nessas quatro casinhas aqui, você pode fazer aqui embaixo também. Entendeu? Deu para entender você mesmo, gente? Então é isso aí. E procura fazer todo dia, porque seus dedos vão ficar fáceis para você fazer as notas. Você faz aí pelo menos meia hora, todo dia. Segunda a sexta. Sábado você não faz não, faz segunda a sexta. Tá bom? Então compartilha esse vídeo aí para a sua família aí. Compartilha esse vídeo nos grupos de WhatsApp aí, na sua família, nos seus amigos. Se esse vídeo chegou até você, meu amigo, minha amiga, quiser aprender comigo aqui, em breve vou estar ensinando como compor também. Tá bom? Se inscreva no meu canal. E é isso aí. Tá bom? Então fica com esse outro vídeo aí, que tá muito maneiro. Uma foto de família. Uma foto de família. Se inscreva no meu canal. Compartilha esse vídeo. Deixe seu comentário, seu like. Uma foto de família. 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 Obrigado.